Música Ensino básico filial 12 de outubro decide fazer ensino aprendizagem na turma tolu, também estudante Barak. Música O coordenador EBF 12 de outubro, Tassito, lhe explica que a decisão da escola FOTI, que faz a turma e garantir o processo de aprendizagem na turma tolu, também garantir a escola EBF 12 de outubro. Música Música Além de nós, o ensino básico filial 12 de outubro, reativou no programa merenda escolar e a sexta semana cotoc. Ensino básico filial 12 de outubro, registra estudante Liu Rihunida Atusia Resin, composto FETO Atusia Resin, Mane Rihunida Resin, no Profesor Hatnolo, aderito simenes, LGMN. Música